Oi pessoal rapaziada beleza que tá falando fizeram rapaziada seguinte mano mais um quadro novo aqui no canal chamado Sherlock Oofs onde eu vou estar tentando descobrir o jogo de infância da rapaziada que eles mandam lá no server lá no nosso server que vai estar na descrição eles mandam a pista lá do jogo lembrando que é assim rapaziada funciona assim de maneira você vai mandar lá a pista do jogo você marcou sua infância né de quando era pequeno e tal seja de PS2 PS1 Mega Drive Master System mandem lá o jogo ao jogo é tal o jogo assim começa assim o a tem uma fase lá que eu lembro que é assim a capa é assim assim eu ainda tem que dar as pistas e tentando trazer esse jogo caso o jogo você não lembre você tenta mandar lá que eu vou tá tentando descobrir e trazendo a gameplays na brava igual vou fazer agora o jogo da vez agora se chama Marvel Ultimate Alliance 2 que a gente descobri com o nosso monstro seguidor que luz era que mandou as pistas lá lembra que as piscas vai estar aqui para você ver e eu pesquisei a fundo do jogo busquei as fases que ele falou que tinha chuva outras fases que ele falou que era 2D e tal você podia alternar entre os personagens e entre o Wolverine você pode até escolher o Wolverine também decidi decidi e conseguir trazer a achar o jogo na verdade né então mano vamos ver agora rapaziada vamos conferir sem gameplays na brava e dá uma jogadinha nele no começo ali só para ver e mostrar as evidências para você do jogo beleza rapaziadinha tamo junto mano bora bora para play rapaziadinha tamo junto com ele só para ver e 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 ver rapaziadinha tamo junto com ele só para ver e 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 ver pergunta caiu O que é difícil? Mas funcionou. Não tem dor, não ganho, meu garoto. Eu não sou seu garoto, Stark. Certo, isso deve ser feito. Não haverá nenhum ladvário-air-suport que nos preocupa em nosso caminho para o castelo Dume agora. Nós vamos levar em frente e trazer o Bravo-team, uma vez que chegamos no checkpoint 3. Em frente? Você está brincando, certo? Você tem alguma ideia de quanto pequeno arco-suporto eu tenho nesse vestido? Coloque um saco em cima, Webhead. Ah, sacos fazem isso pior, na verdade. Ele pensou abrir sua sala. E começa a play, rapaziada. Let's go, véi. Só bora. Vamos continuar essa bagaça, mano. Caramba, eu lembro detalhadamente dessa parte, véi. Apareceu uns maluca aqui, vai dar um pau, né? Ali na frente tem uma estátua e tal. O X bate, né? A bolinha... Um ataque forte. Mas é um ataque forte. Mas eles batem, né? Nossa, é verdade. Dá para até segurar, véi. Os caras... Caramba, mano. O X que bate, mano. Eu estou acostumado com o quadrado bater, mano. Ah, porra, véi. Não está no cara aqui. Vamos macecar o cara, véi. Maceitar o maluco, véi. Vai embora, véi. Dando um pau nos robôs do... Tá, porra. Levei logo uma cadeirada na cabeça. Meu amigo. Levei logo uma bancada no meio do pote. Ficar esperto. Mano, isso aqui no PS2, chat. Isso aqui era maravilhoso, véi. Eu me divertia demais quando era criança, véi. E creio que o nosso amigo Quiluzeira se divertia de muito disso aqui, véi. Como você viu, rapaziada, a pista já bateu já. A noite, né? Não estava chovendo, mas creio que estava a noite estrovejando e tal. Onde os heróis invadiram uma base ali. Não sei do que, eu sei qual que era. Mas... Provavelmente ele deve ter confundido, eu acho, né, véi. Embora. Provavelmente a gente vai ter que derrubar essa estátua aí, véi. Vamos embora. Dando um pau nos caras aqui já. Já bateu outra pista também, né? Que você pode trocar pro Wolverine. Você tem... Ele falou que... Tinha a chance de jogar com o Wolverine também. Não só com o Wolverine, mas com os outros heróis também da Marvel. Da primeira vez, rapaziada. Quando ele falou, eu pensei que estava falando Wolverine Origins. Mas não é Wolverine. Quando ele falou que podia jogar com o Wolverine mais alguns outros heróis. Já me veio o Marvel, véi. Já me veio o Marvel. Aí eu fiquei em dúvida. Caramba, se é o Marvel, Dead Alliance 1 ou 2. Aí ele falou assim, tá chovendo. Sherlock Holmes. Aí eu falei, mano... Tá chovendo, Sherlock Holmes, né? Tá chovendo. Aí eu falei, deve ser o segundo, eu acho. Aí eu fui buscar, né? Pra ver se... Eu tava em dúvida qual era os dois, né? Qual dos dois era, na verdade, né? Aí o primeiro não começava, né? Não começava a chover. Não tinha nenhuma fase de chuva. Pelo que eu vi, né? Não tinha nenhuma chave... Nenhuma parte com chuva. E sim, só tinha esse com o começo, né? Com o céu ali trovejando e tal. Que provavelmente ele confundiu com chuva, né? Pessoa que tava chovendo e tal. Toma essa aí, ó. Toma essa taca de... Toma essa taca aí também, otário. Toma, 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 toma. Provavelmente ele deve ficar confundido, né, véi? Mas tá aí, mano. O seu jogo, véi. Vamos continuar essa playzona brava aqui dele, véi. Lembrando que esse aqui, chat, não é uma série, tá, mano? É só um quadro só. É mais pra trazer os jogos da rapaziada e trazer os jogos de infância, né, véi? Da rapaziadinha. É... Creio que muitos jogos já me marcou também bastante. E marcaram vocês também, tá? E... Esse é o intuito de trazer os jogos que marcaram a infância de vocês. Que vocês não lembram, né, véi? Como faz muito tempo, vocês não vão lembrar. Mas eu vou tentar procurar e achar esses jogos. E trazer uma play deles aqui pra vocês verem. Dar aquela nostalgia em vocês, né, mano? E creio que... Não foi só do Killua, mas de vários seguidores, né? Vários inscritos. E também jogaram esse game. Como eu também. Jogaram... Jogou esse game e se divertiu a pacas quando era pequeno, véi. Foi igual eu falei no começo, véi, do vídeo. Eu não zerei se cheguei a encerrar esse jogo, tá, chat? Então eu não sei o final dele. Eu não sei o final dele. Mas o jogo é muito divertido, véi. Tá me divertindo. O incrível que pareça tá me divertindo pra caramba agora, véi. Mano, era o sonho de todo moleque iria jogar com todos os heróis da Marvel. Capitão América, Spider, Wolverine. Meu Deus, véi. Até com o motoqueiro, né? Inclusive, acho que tem o motoqueiro ainda aqui, véi. Se não me engano, tem uma parte que você escolhe também os caras e tal. Os outros heróis, no caso. O motoqueiro fantasma, o Hulk. Mano, e a mecânica do game é muito simples, né, véi. Não tem muito firula, não tem muito rolê e tal. É, você troca certinho com outro personagem, bate. Tá, que ainda vai dar um performance, né, mano. Performance ataque. Aí escolhe quem ainda vai fazer o performance. O que? É isso aí? Você está morto? Mano, olha que foda, véi. Olha que da hora isso aqui, véi. Você pode combar junto com outro herói, véi. Alguns seguidores meus, alguns inscritos meus, não jogaram esse game, tá? Peço pra vocês, rapaziada, deixem no comentário aí de vocês o que você ia jogar esse game. O que vocês acham desse game. Tá, porra, eu tô sendo folado aqui, véi. Nossa, dá até pra voar, véi. Tá. Beleza. Comentem aí embaixo, tá, rapaziada? Comentem aí, mano, se você ia jogar esse game já e tal. Cara, mano, não para de vir cara nunca, véi. Mano, mano, não para de ir. Ah, tem que atacar aqui. Eu estou batendo mais duro do que você. Queria que elas tenha que quebrar essa estátua aqui, eu acho, né? Não? Vamos lá. Mano, faz muito tempo que eu já joguei esse jogo que eu não lembro mais, véi. Tava a jogar com o Spider aqui. Ah, nós temos que subir aqui em cima, véi. Beleza. Beleza. Vai ter que derrubar a estátua, né? Eu pensei que era só batendo, ó. Boa, derrubamos aqui a estátua, beleza? Fechou. Bora seguir ali na setinha... Nossa, mano, olha o Spider-Man andando todo assado, mano, ó. Toda assadôncio, véi. Beleza, mano. Mano, eu quando era pequeno jogando esse game aqui, ó, com a lavanda, esse game foda, véi. Esse game super-herói nunca... Nenhum jogo super-herói vai superar esse, véi. E ainda vem hoje em dia, véi. Eu achava muito top, tá ligado? Muito, muito top, mano. Nos gráficos, tudo, véi. E me divertia a pacas, véi. Pacas demais, véi. Eu acho interessante esse game, chat. Eu chamo de chat porque como eu estou acostumado a fazer live, né? Então fica meio difícil, véi, de falar pessoal, no caso. É... Como tem... Esse jogo, ele abre o leque de variedades, né? De personagens e tal, pra você combar e tal, fazer super. Aqui provavelmente é o... Provavelmente não, né? É... Os primeiros heróis, né? Que você vai controlar e tal. Só pra você ter o jogo... Só pra você ter uma base, né? Apesar que o... O Marvel Ultimate... Ultimate Alliance 1... Já tá aí, já, né? Então... Você já vem de lá, então... Apesar do pessoal que vem de lá já sabe como é que faz. E tal. Mas mesmo assim, o jogo ensina e tal. Como é que faz pra jogar. Mano, o jogo não tem segredo, véi. O jogo é literalmente você bater, dar um pau nos cara... E continuar seguindo, véi. Seguindo, 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 até não crer mais, véi. A zoninha está clara, mas a comunicação está fora. Vamos pressionar e eu vou ficar em contato com o Bravo depois. Ah, beleza. Deixa eu ver se você consegue dar uma rajada ali, véi. Valeu, boa. Tem que dar tipo uma rajada ali, ó. Pra nós expurdir ali e os caras tomar dano, véi. Beleza. A câmera também, ele falou que é 2D, né? A câmera praticamente de cima, igual a câmera do GTA 3, né? Que a câmera era por cima, GTA 2 também. Que a câmera é... A câmera é por cima, não é nem pelo ombro e nem em primeira pessoa. Só mostrando a mão, no caso, né? Vamos embora, vamos ver se não consegue fazer mais um poderzão. Desculpa, véi. Vamos ver qual que vai ser o vilão agora, véi, que não vai enfrentar, véi. Provavelmente vai ser aquele robôzão. Esqueci o nome do vilão, véi. Inclusive é o vilão do Quartal do Fantástico, né? Do filme do Quartal do Fantástico, ó. Ficou melhor do que nunca. Vamos dar uma prosseguida aqui. Mano, a caminhada... A caminhada dos personagens era muito estranha, véi. E pra nós, tipo, a câmera pequena era de boa, tá ligado? Isso aqui era muito bom, mano. Só de tá controlando um super-herói já tava tranquilo, véi. Tá, eu acho que é pra cá, eu acho. Ainda bem que tem uma pinha ali pra nós ver. Vamos, vamos dar uma prosseguida aqui. Tá fechado, eu acho, hein. Puxa, acho que nós voltamos, hein. Eu acho que nós voltamos, véi. Voltamos tudo, véi. Caramba, o jogo deu um perdido em mim, véi. Tá, vamos ver aqui onde é pra ir. Mas essas alas vermelhas, acho que é o lugar que não pode entrar, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não. Vai dar pra entrar, véi. Vai pra cá mesmo. Todos, tudo bem? Beleza. Pegando as meias já do game, véi. Isso é mais assim. Isso é mais assim. Tá, beleza. Tá, beleza. Já expulgamos aqui desse lado. Aqui não tem nada. Beleza. Tá, vamos ficar... Mano, acho que o Michel dá mais dano, hein, véi. Ou é impressão minha? É impressão minha. Dá dano pra caramba, véi. Tá matando os caras mó rapidão, véi. Vamos ver se tem coisa aqui, véi. Acho que deve ter coisa aqui, eu acho. Toma, toma. Mano, a chave é sensacional isso aqui, véi. Segurar o cara e dar um monte de porrada na cara dele. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é pra cá, eu acho. Pra cá? Acho que é pra cá, véi. Robotnik. Caramba, tá fechado aqui, véi. Mano, como eu não lembro onde que é, véi. Então eu fico meio perdido, véi. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo, véi. Faz muito, muito tempo, véi. Então é um bagulho que... Eu não joguei ali ainda, né, véi. Não... Não é que eu não joguei, né. Faz tempo que eu não joguei ainda, né, véi. Então é um bagulho que... Sei lá, véi. Eu não vou lembrar de cor assim. Acho que deve ser pra cá aqui, né. Ah, não. Aqui já passamos, já. Caramba, mano. Onde que é essa bagaça, véi? É, é, vamos lá. Caramba, o corridão do Wolverine tá da hora, véi. Acho que é pra cá. É, é pra cá, véi. Amor, você é um burro. Vai, vagabundo. Morre. Toma. Lazarenha. É pra cá mesmo. Ah, lembrei. É essa parte, véi. Aí entra aqui no coisa, vai dar um loadzinho brabo, né. Dá aquele loadzão. Ah, não. Já acabou, véi. Vai pra parte do cemitério. Vem. 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 Bravo, você copia? Hum, nada novo de mim até agora. Mas Black Ops não é realmente SOP para vocês, rapazes, né? Como foi o Furry te acertar? A mesma forma que ele acertou vocês, eu espero. Todo mundo adora aquele velhão de guerra. E ele sempre nos chama mais tarde ou mais tarde. Pode ser muito pior do que isso. Sim, mas vocês não me perguntam, eu... Eu quero dizer, invadir um país fora? Como nós somos soldados de fortuna ou algo assim? Eu conheci o Nick Fury há muito tempo, Spider-Man. Nós não estaríamos fazendo isso sem uma boa razão. Ah, pegando suas pequenas mãos sobre os pobres Latvaios, né? Você acha que eles fazem o mesmo para você? Colonel Fury? O que você tem para nós? Senhor Presidente, Uma das nossas investigações sobre os super-villais recentemente teve uma grande feita. Nós sempre nos conhecemos que muitos dos criminosos que moram em armazão de alta tecnologia estavam recebendo seus materiales de uma figura do fundo do fundo, Phineas Mason. A.K.A. O Tinkerer. Mas o que nós não percebemos até recentemente é que o Tinkerer mesmo está sendo apoiado por alguém fora do país. Especialmente, Lúcia von Bartas, o Primeiro-Ministro da Latvaios. Como você sabe, o link a um poder alemão faz isso, por definição, um terrorismo internacional. A evidência está aqui, senhor. Nós estamos sob ataque. Confira-me, eles conseguem o que é comum com eles. Sim, bora, rapaziada. Let's go, véi. Só vamos. Continuando aqui a gameplay. Agora no cemitério. O que vai aparecer agora para nós? Qual que era a bolha? Nossa, mano. Eu estou achando meio estranho bater com o X, véi. Meu Deus, véi. Mas eu bato só com o quadrado, 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 véi. X, bolinha. X, bolinha, bolinha. X, bolinha, bolinha. Mano, só vou usar o C-Super. Vamos usar o C-Super, vai. Vai, Capitão América, vai. Agora está feito. Toma também. Nossa, que foda, mano. Isso aqui é muito bom, véi. Vai, meter esse combozinho de dupla é muito bom, véi. Eu acho que no Ultimate Alliance 1 não tem esse golpe, mano. Eu acho. O mais que eu joguei foi o Ultimate Alliance 2, né? Que foi o que eu falei pra vocês. Eu fui até a metade do game, mano. Não cheguei a zerar, véi. Foi o mais que eu joguei no PS2, véi. Nossa, mano. Olha os pais de mim correndo. Estou durão, véi. Toma também. Toma, 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 toma. Ô, taro. Sentido aguçado. Toma também esse golpe aí também na boca. Tá, trocar aqui pro... Toma, tá sendo lixado pelo super-herói. Aí não leva um up. Vamos embora. Desculpa, vamos passar ali. Bora. Cara, eu vou o Capitão América correndo, mano. Parece que está assado também, véi. Ele vem no compassado, parece salsicha. Tá boa, mano. Chegou acelerando. Vamos. Mais uns caras pra nós dar um pau aqui, véi. Beleza, beleza. Toma, 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 toma. Toma essa aí também, toma essa aí também. Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando também. Você também. Calma, rapaziada. Não, foi mal, foi mal. Acho que agora foi muito agressivo, né, meu louco? Escudão brabo. Acho que é pra cá, ó. Não é pra cá, véi. Ô, Spider, devia puxar isso aí pra nós, né? Porra, véi. Que alavanca, mano. Tem um Spider aí, véi. Spider puxa pra nós, mano. Cadê? Vamos pegar aqui o nosso... Ah. Tá, abre pra nós aí, ô. Onde perro. Nosso Tony Stark. Nosso filantrópico. Gênio filantrópico de bosta. Toma essa aí também, toma também. Caramba, tamo dando um pau, rapaziada. Tamo dando um pau desses caras, véi. Só sua de pau. Vamos lá. Pô, mano. Tá tirando nosso amigo. Tá maluco? Vai ser lixado, mano, ó. Toma. Gangue dos super-heróis. Tá sendo lixado, mano, ó. Acho que é pra cá, véi. Chutar que é pra cá, véi. Pra cá, véi. A destruição tá vindo pra cá, véi. O elétrico. Não. É o elétrico. Não. É o elétrico. Nossa, véi. Quase não sai. O elétrico. Nossa, véi. Quase não sai. É o elétrico. Quem é esse vilão? Eu vou, finalmente, segurar a glória da sua boneca. Sua boneca. Toma. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Tá, vamos fazer isso aqui agora. Toma. Então toma essa aí então, véi. Caramba, véi. Que que é isso, mano? Beleza, véi. Toma também aí, ó. Toma esse super aí também, pra você ficar esperto. Sim, sim. Vamos lá. Bora, rapaziada. Lixa ele, rapaziada. Pão neles. Pão neles. Pão neles. Nossa, mano. Eu gostava pra caramba dessas batalhas, véi. Mas as batalhas nada a ver, né, véi. Tipo. Mó tranquilona, tá ligado? Vai só ficar batendo nos caras, véi. Fazendo super. Caralho, que batalha épica, véi. Que batalha top, véi. Tá bom, beleza. Tranquilo. Tá descendo a vida. Cara, esse chefe é mais suave, né, mano? Eu acho que... Eu creio que fique mais difícil mais lá pra frente, véi. Ó, é só bom, né, véi. Só batendo, só. Rapaziada lixando ele. Ah, pô. O outro sacou logo um sniper ali, véi. Ó, rapaziada lixando ele. Se ele não estivesse defendendo, a vida aí era mais rápido, né, véi. Ele não tá nem conseguindo fazer nada. Tá sendo lixado, véi. É porrada de todo lado, véi. Porrada de todo lado. Tapou na nuca. Tapou na orelha. Dos lados. Porradeiro. Porrada. 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 Mais porrada. Mais porradeiro. Tá sendo lixado o menor. Meu Deus. O menor do Flame. Toma. 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 Morreu, véi. Foi de base. Acabou? Só isso, véi. Só isso? Acho que é pra cá, vai. Tem que ir pra cá, vai. Boa. Vamos dar um next stage. Next level. The next level. Great. Here we go again. Hey, Fury. Where's that Bravo team you've been trying to reach? Communication still jammed. Someone's gonna have to go round them up. And you just volunteered. What? Then leave all the fun to you girls? Bite me, Fury. No time to argue, shorty. Take webs with you. Locate Bravo team. And find another way into that castle. You heard the man, webhead. Let's move. Yeah, yeah. Sheesh. Respect. Let's go, véi. Vamo. Voltamos, véi. Agora a gente pode escolher, né? Qual que é o nosso quarteto, véi. Mulher invisível. Homem... O Hulk, né? Homem Hulk é foda. Mano, vamos escolher o Bladeão, né, véi? Nossa, o Bladeão tá muito estranho aqui, mano. O bichão tá calvão, mano. É o Vegeta. Deixa eu ver qual que é a outra. Mr. Marvel. Claro, né? O nosso Deadpool, né? Deadpool. Nossa, o Daredevil, né, véi? Ó o Luke Cage aqui também. O brabo, mano. Luke Cage. Tá, mano. Vamo escolher aqui o seguinte, mano. Vamo escolher o Iceman, né? Que é o Homem Gelo, né? E o Wolverine, vai. Wolverinezão? Isso é o que eu estava esperando. Vai se embora, véi. Voltamos, rapaziada. Let's go, mano. Castelo de história? Alguma coisa assim, véi. Que eu entendi, véi. Tá, ela vai até voltar pra Sheer de novo, né? Vai se embora. Vamo dar um prosseguimento aqui agora. Vamo prosseguir. Procedimento. Mais um pau, né? Mais cara, né? Mais coadjuvantes. Cara, mas a trilha sonora é muito boa, véi. A trilha sonora desse game, essa é a real. É boa demais, véi. Mano, hoje em dia não me curte tanto esse estilo de gameplay, véi. Muito lerda, sei lá, véi. Mas como eu falei, quando é pequeno, é de boa, véi. Tá ligado? É um bagulho tranks, mano. Bagulho tranco, 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 véi. Tranquiles. Mas vai jogar hoje em dia, o bagulho é muito chatinho, tá ligado? É, mas é gameplay feito pra criança mesmo. O bagulho é muito, muito simples, véi. Olha isso. É muito tranquilo, véi. Hoje em dia eu acho que eu não zeraria, véi. Minha opinião, tá chate? Hoje em dia eu não zeraria esse game, véi. Mas não tô criticando, né? Porque, mano, esse jogo aqui divertiu muito a minha infância também, véi. Porra, véi. O que eu joguei esse jogo aqui foi brincadeira, véi. Vamos botar um aqui com o Bladeão. Trocar aqui o nosso... O nosso... Deadpool. Deadpool! Inclusive vai sair um filme dele, né? Um terceiro filme dele, que eu tô esperando o Pacas. Ah, pouba, mano. Tô tomando logo a mãozada. Toma. Beleza. Toma essa aí. Toma esse tiro. Toma também. Toma. O Miguel também dá aquele pique, né, mano? Eu quero ver as combinações, véi. As combinações. Toma. Toma. Toma também. Toma também. Vai tomando. Vai tomando. Toma essa pernada. Pernada do Deadpool. The Deadpool in world. Parece música de superações, né, véi. Tá porra, rapaziada. Calma, rapaziada. Toma. 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 Toma também. Vai ser pra cá, véi. É pra cá, véi. Vai ter que entrar aqui e dar a volta, eu acho. Vai ter que dar a volta aqui. Vai entrar aqui. Aí sobe aqui. Boa. Mas lembra que tinha um jogo da Liga da Justiça, mano. Que você tinha que ficar batendo, mano, essa merda. E demorava mil anos, véi. Aqui é um pouco mais rápido, véi. Mas demorava. Você tinha que atacar coisa. Na época eu não sabia que tinha que atacar coisa, né, do cenário e tal. Pra ir mais rápido, véi. Então demorava pacas, tá ligado, chat? Demorava muito, muito mesmo, véi. Vamos ver se tem outra aqui, véi. Sai, robôs. Meu Deus. Tá, vai pra cá, eu acho. Please, not stand. Meu Deus. Esse cara ainda abriu a porta. Nossa, mano. É muita nave. Calmou, rapaziada. Calmou, rapaziada. Meu amigo, calmou, rapaziada. Vou trocar como de gelo aqui. Toma também. Quebrar essas... Nós temos que quebrar esse... Calmou, rapaziada. Caralho, mano. Muito chato. Nós temos que subir aqui em cima agora? Nós temos que subir aqui em cima, véi. Vamos embora. Let's go. Vamos quebrar essa aqui, essa bagaça. Nós temos mais um pra cá. Tem mais. Aê, simbora. Aê, bora. Aê, bora. Ah, mano. Por enquanto eu tô tranquilo, véi. Agora eu entendi porque eu passava patinho de boa, véi. Tranquilo. O jogo é bem de boa, véi. Bem relax. Não tem muito segredo. Tipo, objetivo muito tranquilo, véi. Nossa, quase buguei, véi. Meu amigo, véi. A diferença do... O que faz o Marvel Ultimate Alliance ser daora, véi. É a variação de personagem, mano. É muito personagem você escolher e você pode montar o seu quarteto, mano. Outro botão? Simbora. Ele precisa ficar enfrentando, véi. Eu preciso energia. Sai, vagabundo daqui. Sai. Sai. Cadê o Wolverine? Toma também, otário. Toma, otário. Também. Agora vai ter que voltar agora. Vai ter que voltar pra lá agora, véi. Vai ter mais cara, né? Vai ter mais cara, né? Na volta, né? O jogo é muito linearzão, né? Tipo, você vai direto ao ponto, não tem muita enrolação e tal. É só ir andando, bater nos caras, andando, bater nos caras. Vai ter que usar a torreta agora. Pra quebrar... Quebrar outra torreta. Tá, mas vai ter que proteger o Capitão América e o Homem de Ferro. E o Nick Fury. Eu lembro que isso aqui... Mano, isso aqui... Mano, isso aqui é muito ruim pra controlar, véi. Mano, isso aqui é muito, muito ruim, véi. Meu Deus, mano. Pra controlar isso aqui é muito ruim. Meu Deus! Toma também, toma. Vai morrendo todo mundo aí. Vai morrendo, vai morrendo. Vai morrendo todo mundo aí. Vai caindo... Beleza aí. Vai morrendo todo mundo. Boa. Aí. Simbora. Tudo bem. Não tem tempo para celebrar. Sai, moleque. Sai daqui, véi. Sai daqui, véi. Sai daqui, véi. Bora. Bora prosseguir, minha rapa. Como tá indo, jogador? Toma. Next Arena. Pronto. Rapaziada, é isso, tá rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da gameplay, beleza? Dei meu máximo aqui pra trazer aquela gameplayzona brava pra vocês. Traz aquele vídeo sensacional. Se possível, mano. Deixa seu likezão aí, rapaziada. Deixa seu likezão. E comenta aí embaixo, mano. Você já jogou esse jogo? O que você há desse jogo? Qual a sua opinião sobre esse game? Eu vou estar respondendo vocês e curtindo também, beleza, meu lindão? Então deixa seu comentário aí que vai ser muito importante pra mim. E também eu vou estar dando aquela atenção brava, beleza, meu lindão? E compartilha, mano. Compartilha com um amigo. Se puder compartilhar com um amigão lá que gosta de games também. E trazer ele pro canal pra comentar com nós aqui. Trocar ideia, bater papo. Entra no nosso server também pra você trocar ideia comigo. Então responda a rapaziada sempre lá. Fechou, meu lindão? Tamo junto, mano. Vejo vocês na próxima busca pelos jogos da rapaziada. Jogos de infância da rapaziada. Tamo junto, lindão. É nóis. Falou. Fui.